Sobre a proteção de Deus, não pôr Panamirim, declaro aberta a sessão e convido o vereador Abden para fazer a leitura bíblica. Louvai o servo do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, desde o nascimento ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Salmo 112, verso de 1 ao 3. Leitura da ata. Ata da centésima e vigésima sessão ordinária do segundo período legislativo realizada aos nove dias do mês de dezembro do ano de 2015, às 19h, na plenada desta casa. O Senhor Presidente Ricardo Gugel, ladeado pelo secretário primeiro, Antônio Batista, segundo, Valério Felipe Santiago, além dos demais EDIs. Abden de Salistiano, Cleide José, Elenay Cartacho, Francisco Gildares, Giovanni Júnior, Gustavo Negócio, Hamilton Rademar, Kiraní Guedes, Cátia Carvalho, Manuel Diniz, Paulo Estevam, Rosana Taveira e Sheila Cristina. Aos entes vereadores, Paulo Barbosa e com sua fala justificadora de Jová Alves. O Senhor Presidente Ricardo Gugel, sobre a proteção de Deus em nome do povo parramenense, deu por aberta a sessão, convidando o vereador Elenay Dantas Cartacho para fazer a leitura da mensagem bíblica lida no capítulo 150 do livro de Salmos. A ata da sessão anterior não foi lida por falta de confecção da mesma. O expediente do dia constrou de leitura da ordem do projeto de lei complementar nº 17, do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei complementar nº 21, do Poder Executivo Municipal. Projeto de decreto legislativo nº 1, 2015, ao 44, 2015, do Poder Legislativo. Encerrando o pequeno expediente, o Presidente Ricardo Gugel passou a ordem do dia colocando em única discussão e única votação o projeto de lei ordenado nº 86, 2015, do Poder Executivo Municipal, que foi aprovado por todos. Nesse momento, o vereador Paulo Estevam solicitou o uso da palavra e pediu esclarecimento sobre o projeto, ora aprovado. O Senhor Presidente Ricardo Gugel solicitou ao vereador Gustavo o negócio de feita para que o mesmo defenda o projeto. Continuando, o vereador Antônio Batista Barros solicitou o uso da palavra e fez esclarecimento sobre a votação do projeto. Nesse momento, o vereador Gustavo solicitou o uso da palavra e informou sobre a realização dos pagamentos das diárias operacionais aos policiais civis e militares. Nesse momento, o vereador Paulo Estevam agradeceu as explicações sobre a realização dos pagamentos das diárias operacionais. Continuando, foi colocado em discussão o projeto de lei complementar nº 21, 2015, Nesse momento, o vereador Antônio Batista requeriu ouvir o plenário para que a votação do projeto citado seja realizada em votação nominal. Ricardo Gugel acatou o pedido e submeteu ao plenário que logo em seguida o plenário aprovou por unanimidade. Continuando, o projeto de lei complementar nº 21, 2015, foi aprovado por 15 votos favoráveis. Votar a favor os seguintes vereadores. Nesse momento, o vereador Antônio Batista justificou o seu voto e solicitou o requerimento verbal ouvindo o plenário dispensa da leitura da redação final. O presidente Ricardo Gugel acatou o pedido e submeteu ao plenário. Logo em seguida, foi aprovado por todos. O senhor presidente Ricardo Gugel justificou a ausência do vereador Clênio e comunicou que o mesmo votaria a favor do projeto citado. Continuando, justificou também a ausência do vereador Jalva Alves, pois o mesmo se encontra com o problema de saúde. Prosseguindo, foi colocado em única discussão, em única votação, o projeto de resolução nº 14, 2015, da mesa de leitura, onde foi aprovado por todos os presentes. Prosseguindo, foi colocado em única discussão, o projeto de lei complementar nº 17, 2015. Logo em seguida, foi colocado em votação nominal, o citado projeto que foi aprovado por 15 votos favoráveis. Nesse momento, o vereador Giovanni Júnior justificou o seu voto e lembrou ao líder do governo que a prestação de contas de 2015 ainda não chegou à Câmara Municipal de Parlamirim. Continuando, o vereador Valerio Felipe Santiago justificou o seu voto e expressou o seu posicionamento sobre o projeto, ora, aprovado. O presidente Ricardo Gugel aprabenizou a classe atendida com a aprovação do projeto e expressou a sua opinião em relação às melhorias para os servidores. Nesse momento, o vereador Batista lembrou ao presidente que solicitou o requerimento verbal, ouvido o plenário dispensa da leitura da redação final do projeto, ora, aprovado. O presidente Ricardo Gugel acatou o pedido e submeteu ao plenário que logo em seguida aprovou por unanimidade. Continuando, foi colocado em única discussão, única votação e seguindo os projetos de decreto legislativos. Número 1, 2015 ao 44, 2015. O vereador Antônio Batista solicitou o requerimento verbal, ouvido o plenário dispensa da redação final. Por não havendo mais nenhum vereador ocupado tribunal, mais nenhuma matéria deliberada, o senhor presidente Ricardo Gugel deu por encerrar a sessão, convocando outro para o dia 14 do corrente mês de horário regimental. E para constar, o valerio Felipe Santiago, segundo o secretário, fiz lavar a presente e ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário Doutor Mário Medeiros, número 9 de dezembro de 2015, Ricardo Gugel, presidente, Carta Carvalho, vice, Antônio Batista, primeiro-secretário, Valerio Felipe Santiago, segundo-secretário. Lida a ato, senhor presidente. Ei, toda desgraça. Ato em discussão. Em votação, quem faz favor, permaneça em seus lugares. Aprovado. Leitura do expediente. Moção PESA 07, 2016. Antônio Batista Barra, vereador. External e seus... External e seus sentimentos à família. Do senhor Raimundo Nonato Nascimento, pelo seu falecimento, especialmente na pessoa da senhora Liana Maria Cardoso Nascimento Delgado, pessoa do nosso círculo de amizade, esperando em Deus o conforto necessário à família enlutada para suportar essa grande ato, Antônio Batista Barra, vereador, autor. Resolução 03. Resolução 03, regulamento à admissão pela Câmara Municipal de Parnabrinha-RN, sem vínculo empregatismo de estudante do nível superior como estagiário na forma da Lei Federal 11. 788, de 25 de setembro de 2008. Fica autorizada a admissão pela Câmara Municipal de Parnabrinha-RN, sem vínculo empregatismo de estudantes através de convênios, dando-lhe oportunidade de estágio de nível superior em área específica, vinculada à estrutura do ensino particular público. Parágrafo 1. Entenda-se como área específica as áreas da administração, biblioteca, economia, ciências, contábeis, direito, gestão pública e tecnologia da informação. Moção de número 08, 2016. Antônio Batista Barros, externo em seu incitimento à família da senhora Maria Nascimento de Oliveira, pelo seu falecimento, esperando em Deus o conforto necessário à família lutada para suportar essa grande dor. Plenário, doutor Mário Medeiro, 4 de abril de 2016. Antônio Batista Barros, vereador. Parecer da Comissão Permanente Constituição, Legislação e Redação. Parecer o projeto de lei ordinário 02. Da conclusão em relação a este aspecto que cabe a esta comissão examinar, restam observados os requisitos constitucionais relativos às atribuições desta Câmara Municipal, razão pela qual, opinando-se favorávelmente à aprovação do projeto de lei em tela, que ora submeto à apreciação dos meus ilustres pares. Barnabria RN, 29 de maio de 2016. Gustavo Negócio de Freitas. Relator Rosano Taveira da Cunha, membro. Parecer da Comissão Permanente Constituição, Legislação e Redação. Parecer o projeto de lei ordinário 07-2016. Da conclusão em relação a este aspecto que cabe a esta comissão examinar, restam observados os requisitos constitucionais relativos às atribuições da Câmara Municipal, em razão pela qual, opinando-se favorávelmente à aprovação do projeto de lei em tela, que ora submeto à apreciação dos meus ilustres pares. Gustavo Negócio Freitas, membro. Relator Rosano Taveira, membro-presidente. E Cátia Carvalho de Lima, membro. Parecer da Comissão Permanente Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer o projeto de lei ordinário 010-2016. A Comissão Permanente Constituição, Legislação e Redação Final. Com fundamento na sua competência prevista no artigo 76 e 1 do Regimento Interno. Na conclusão, em relação a estes aspectos que cabe a esta comissão examinar, restam observados os requisitos da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnicas legislativas, razão pela qual, opinando-se favorávelmente pela aprovação do projeto. Parna Brin, Rio Grande do Norte, 29 de março de 2016. Gustavo Negócio, membro. Relator Rosano Taveira da Cunha, presidente. Cátia Carvalho de Lima, membro. Indicação 065-2016. Crênio José dos Santos, vereador, reintera a indicação 348-2013. Ao chefe do Executivo Municipal e excelentivo, senhor Maurício Marques dos Santos, extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, para que gestione esforço no sentido de que seja realizada a drenagem e a pavimentação pelo método de par da rua Campo Cumprido, localizado no loteamento Sonho Verde, bairro Cajupiranga. Indicação 166-166. Crênio José dos Santos, vereador, reintera a indicação 346-2013. Ao chefe do Executivo Municipal, excelentivo senhor Maurício Marques dos Santos, extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, para que gestione esforço no sentido de que seja realizada a drenagem e a pavimentação pelo método de par da rua Campo da Paz, localizado no loteamento Sonho Verde, bairro Cajupiranga, neste município. Crênio José dos Santos, vereador, autor. Giovanni Rodrigo Júnior, indicação 200-2016. Reintera a indicação de número 312-2015 de nossa autoria, excelentíssimo senhor prefeito Maurício Marques dos Santos, extensiva Secretaria Municipal de Saúde, CESAD, para que seja providenciada a condição de unidade de saúde no bairro Parque de Exposição, localizado na Quibon. Indicação 201-2016. Indigo ao chefe do diretor municipal, excelentíssimo senhor Maurício Marques dos Santos, extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de SEMOP, que seja providenciada a saneamento base na rua Tenente Mário Jamal, Eduardo Rodrigues de Medeiros e Mário Medeiros, bairro da Cobinal. Giovanni Rodrigo Júnior, vereador. Indicação 204-Cátia Carvalho de Lima, vereadora. Reintera a indicação de número 409-2013 de nossa autoria, ao chefe do executivo municipal Maurício Marques dos Santos, extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas, para que seja providenciada a implantação de uma academia de melhor idade, próxima à Igreja Católica, Rainha da Paz e a quadra de esporte entre as ruas Serra dos Milagres, Rua Serra do Mirador, Rua Serra do Arapuá e Rua Serra do Cunhaú, no conjunto residencial Numans, no bairro de Nova Pernambini, nesta cidade. Rua Serra do Cátia Carvalho. Rua Serra do Cátia Carvalho. Indicação 2009-2016. Está presente? Não. Ligação 187. Antônio Batista Barro, vereador. Indica ao chefe do poder executivo municipal e excelentivo, Sr. Maurício Marques dos Santos, extensiva Secretaria Municipal e Serviço Urbano, que seja realizado o procedimento para o aumento de potência energética para a iluminação pública da Rua Miguel dos Milagres, no bairro Parque das Orquídeas, neste município. Não tem nenhum dia. Já tirei três. Indicação 198-2016. Antônio Batista Barro, vereador. Diga ao Sr. Prefeito Maurício Marques dos Santos, extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas, Sanzu, que seja realizado o procedimento para o aumento de potência energética para a iluminação pública da Rua São Mateus, bairro Parque das Orquídeas, neste município. Indicação 210, Valério Felipe Santiago, vereador. Indica ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, Maurício Marques dos Santos, extensiva Secretaria de Obras, a construção de uma ponte do rio Pintibu, no trecho compreendido entre a fazenda Pintibu, no limite natal Parnamirim, para dar acesso ao bairro Planalto. Valério Felipe Santiago, vereador, autor. Indicação 202, Cátia Carvalho de Lima, vereadora, indica ao Poder Executivo Municipal, Maurício Marques dos Santos, extensiva Secretaria de Limpeza Urbana, Selim, para que seja realizada a limpeza urbana próxima à Igreja Católica Rainha da Paz e a quadra de esporte entre as ruas Serra dos Milagres, ruas Serra do Mirador e ruas Serra do Arapuá, ruas Serra de Cunhaú, conjunto residencial Dumas, no bairro de Nova Parnamirim. E cegam as fotos aqui, está feia a situação mesmo. Indicação 222, Gustavo Negócio, vereador, indica o excelentíssimo senhor Maurício Marques dos Santos, extensiva Secretaria Municipal de Serviço Urbana, que seja realizado esforço no sentido de melhorar o serviço de iluminação pública da rua Sebastião Coelho, rua Padre João Maria, e rua Monsenhor Valfeiro Gugel, rua Caetano, e rua Santa Gema, no bairro Amaus, exemplo de outras importantes avenidas de nossa cidade, mudança para lâmpadas mais potentes, exemplo das principais vias de nossa cidade, que se encontra com melhoras e iluminações. Gustavo Negócio, vereador, autor da indicação. Gustavo Negócio de Freitas, bem respeitosamente ao excelentíssimo prefeito municipal de Parnamirim, extensivo secretário municipal de Obras Pública, a revitalização da Praça Dona Ivalde da Parada de Ombro, bairro Amaus, em Parnamirim. Gustavo Negócio, vereador, autor. Ministério da Educação, repasse. Programa convém parcela 8.548, PDDE. PDDE 10.580, PDDE 7.720, PDDE 3.240, PDDE 10.260, PDDE 12.460, PDDE 7.660, PDDE 7.660, PDDE 7.140, PDDE 12.800. Lido o expediente, seu presidente. Convido a vereadora Cátia para usar a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Parnamirim, que nos assiste pela internet, pela via livre. Boa noite. Quero aqui falar a respeito do resultado das duas últimas reuniões que aconteceram no Parque das Árvores e na Cidade Verde, no Conselho Comunitário de Segurança. Eu falo aqui desses assuntos porque ele está contido dentro de todos os pronunciamentos que a gente vem fazendo nesses últimos 30 dias, que é a respeito da segurança pública, no quesito principal de áreas operacionais e a questão do ônibus, do projeto, craque é preciso vencer. E na última quinta-feira, quando eu saí daqui da solenidade, ainda deu tempo de participar das duas reuniões. A primeira foi no Parque das Árvores, onde na semana anterior houve um protesto de moradores que fecharam completamente a Avenida Olavo Montenegro. E foi um transtorno porque eles não liberaram uma via. Então, foi impedido a ambulância de passar, foi impedido os moradores, inclusive vinham crianças doentes em algum desses veículos. Enfim, foi um transtorno muito grande, mas foi a forma que a população encontrou de chamar a atenção para os serviços que eles acham, e têm razão, que seja de forma urgente, urgentíssima, atendida. Porque ali, naquele trecho, como não há sinalização nenhuma por parte do DR, que ali é uma RN, os veículos trafegam de uma velocidade muito alta, não obedecem à velocidade que deveria estar sinalizada, a máxima possível. E aí, no último dia, se não me engano, foi dia 15, faleceu um morador dali do Parque das Árvores, atropelado por um veículo que vinha em alta velocidade, e a moça que vinha na moto também veio a óbito. Pois é. Então, é um... A população realmente se revoltou, e estava marcado para a sexta-feira, que passou, um dia após a nossa ida lá, na reunião, o segundo movimento. Mas aí nós conversamos, eu me propus, aí hoje pela manhã, ao DR, com ele, o que eu fiz, e parece que nós vamos ser atendidos em alguma coisa. Pelo menos as paradas de ônibus, a gente está bem caminhado já, porque já existia um pré-acordo com a Prefeitura de Parnamirim, e a gente só vai saber amanhã, do secretário de Transporte, a data, a previsão de que isso venha a acontecer. Mas o diretor de engenharia, de transporte, Cláudio, nos recebeu muito bem, o doutor Cláudio, e a gente vai fazer os encaminhamentos amanhã por escrito, para que seja feita uma passagem de nível elevado, em algum determinado ponto, uma rotatória, bem como as sinalizações verticais e horizontais. Então, a gente, a comissão de moradores que esteve lá hoje, saiu satisfeita, de certa forma, porque viu que foram ouvidos, e que tem uns encaminhamentos a serem feitos, e vão aguardar mais um tempo, para que um novo movimento venha a acontecer, acredito que não vai haver necessidade. Mas era isso que eu queria relatar, e, antes de passar a palavra, eu vou passar logo a parte do vereador, porque eu tenho outro assunto para tratar, da Cidade Verde, e aí eu queria, eu já passo aí o aparte. Vereadora Cádia, eu fui procurado pelo morador Fernando, até sargento da polícia, e ele mora na Cidade Verde. Ele, hoje, me falou algo que é interessante, a cada dia a gente aprende, nunca se sabe tudo, por mais tempo que você milita na política, a cada dia, se você for humilde, aprende. E ele disse uma coisa interessante, ele disse, vereador Batista, se vocês não se unirem a respeito de uma causa, de uma luta, jamais nós vamos conseguir. Então, assim, nas palavras dele eu entendi que nós, todos nós que somos representantes do povo, nós devemos se unir nos pretos, nas indicações de qualquer que seja um vereador de situação, de oposição, se nós não se unirmos a respeito disso, as coisas já são difíceis, fica mais difícil. Então, eu entendi, assim, numa audiência que V. Exª teve hoje, e isso serviu de lição para mim, acontecendo comigo, com certeza eu vou fazer convite aos vereadores, se for um ou dois, ou três, com certeza tem maior representatividade nesse ato. Nós sabemos que a política está acima de todas essas coisas, não porque a vereadora Cátia, o vereador é Batista, é oposição, não vai conseguir, como aqui no município é os vereadores de oposição, não vai conseguir, não existe, no meu entendimento, o que nós precisamos colocar em primeiro lugar é os municípios, principalmente daquela área que são um povo sofrido, e quero aqui parabenizar a luta de V. Exª pela água, nós sabemos, mas que teve também uma luta de todos aqueles que conhecem aquela comunidade. então, eu quero me solidarizar com V. Exª, e eu estou à disposição para trabalhar também em defesa dos interesses, não só daquela comunidade, mas em qualquer que seja a localidade do município de Pernambuco. eu quero agradecer a V. Exª pela parte e queria fazer esse registro aqui de um morador com quem eu conversei hoje. Eu que agradeço, vereador, e dizer que dentro das suas palavras, vou buscar aqui uma afirmação que, por coincidência, hoje aconteceu. Nós não fazemos parte do governo Robson Farias, nós acompanhamos outro candidato e o meu partido não é aliado do governador. Mas eu fui muito bem recebida lá pelo doutor Cláudio, a verdade tem que ser dita. Ele, inclusive, me informou, porque a gente já foi naquele pensamento que a resposta que ia vir é que não existe dinheiro no DR. E veio. A resposta realmente dele foi foi muito sincero, muito aberto, mas nos deu uma esperança, uma luz, porque está existindo uma mudança na legislação entre o DETRAN e a legislação interna, uma questão de procedimentos internos. Entre o DETRAN e o DR, porque, na verdade, essa questão da sinalização, construção, ele estava sendo operacionalizado pelo DETRAN, inclusive, os recursos, também, a origem era do DETRAN. E entre um acordo lá de secretarias, o recurso agora vai vir para o DR e também, bem como a execução das obras. Então, por isso que eu disse que eu saí satisfeita, porque existe a possibilidade bem próxima de se ter o dinheiro para que o DR venha a executar. Porque, senão, a gente ia ficar naquela mesma história de que não existe dinheiro para determinadas situações, que é o que a gente escuta sempre, é onde a gente vai nas secretarias do governo do Estado. Enfim, em relação à reunião do Cidade Verde, eu saí satisfeita, mas, ao mesmo tempo, saí mais preocupada. O coronel Dimas, ele fez a sua apresentação no bairro, e, realmente, ele tem toda a boa intenção de resolver os problemas da parte da segurança do nosso município, mas foi muito claro em dizer que a situação é muito difícil. O número de policiais é insuficiente, o número de viaturas é insuficiente, a estrutura que ele tem é totalmente insuficiente, e ele não tem como fazer milagres. mas se colocou à disposição com toda a boa vontade, e aí eu fiz duas perguntas a ele. Eu perguntei se ele tinha conhecimento do projeto Crack É Possível Vencer, e se ele também tinha conhecimento onde se encontram todas as ferramentas que vieram do governo federal há um ano atrás, e que não foi entregue ainda a Parnamirim, porque foi assinado o convênio com três municípios, Natal, Mossoró, Parnamirim, Natal e Mossoró já foram contemplados há algum tempo, e Parnamirim ainda não, faz um ano que a gente tem conhecimento que o prefeito foi em Brasília, Ricardo Gugel foi em Brasília, e a gente tem conhecimento pelas redes sociais e pelas mídias, pela imprensa, que esse ônibus com todo esse material que é duas viaturas, duas motos, 800 armas não letais, 200 câmaras de monitoramento, e esse ônibus que é equipado para circular dentro do município, nos bairros, para que justamente você vá na prevenção da questão das drogas, que hoje, segundo as estatísticas, é o ponto principal do aumento da criminalidade. Parnamirim está perdendo essa contribuição muito grande que poderia estar sendo usada de forma a prevenir, a combater a violência. Quanto isso, nós só crescemos na mancha criminal do governo do Estado. O município hoje é o mais violento do Estado. e aí ele me respondeu o seguinte, que conseguiu localizar duas viaturas. Ele localizou, viu que tem as duas viaturas lá à disposição do município de Parnamirim, se eu não me engano, foi na divisão do patrimônio. E foi perguntar por que aquelas viaturas estavam ali e não tinha sido entregue ao seu comando. e pasmem todos vocês, a informação que deram a ele é que faltava uma parte burocrática que é a liberação do abastecimento para aquele veículo. É um absurdo a gente estar com essa viatura há um ano, essas duas, podendo estar servindo ao comando, podendo estar servindo à população, que a gente sabe muito bem que tem seis viaturas, não é quando eu estou a ver, e quatro, só funciona um quarto normalmente, sempre tem duas quebradas, por causa do estado de conservação, e a gente tem duas viaturas à disposição a um ano e por conta de uma liberação para o abastecimento, a gente está sendo prejudicada, a gente que eu falo, toda a população. E as motocicletas, ele disse que vai se informar. em relação à minha segunda pergunta, foi em relação às diárias operacionais, inclusive ele estava lá com a cópia da lei, e ele disse, palavras dele, que estava, não estava conseguindo entender porque é que é esse convênio ainda não foi efetivado de uma forma tão simples, porque a gente sabe, nós já estávamos lá no início do ano, passado, quando a secretária Carlina assumiu, o vereador Batista, eu me lembro que estava, tinha outro vereador, não sei se era Tavê, Tavê, estava Batista e tinha outro vereador na hora e eu estava, quando ela veio de livre e espontânea vontade, solicitar ao prefeito uma parceria em relação à liberação dessas diárias operacionais e o prefeito de pronto disse, não tem problema nenhum, mande os termos do convênio que a gente vai providenciar aqui a lei para a gente efetivar isso. E o que a gente está entendendo, porque aí a lei foi feita, foi aprovada, foi sancionada, publicada, existe toda a disposição do município de realizar, de fazer essa parceria, porque a gente entende que se não tiver a parceria não só do governo municipal com o estadual, mas também da população, e aí eu quero aqui fazer um registro de parabenizar a população do Panamirim, porque está tendo todo o desprendimento de fazer a sua parte. Em vários bairros, Parque das Orquídeas, Emaús, que eu tenho conhecimento, a comunidade está se reunindo e está pagando, vai pagar as câmaras de monitoramento, vai pagar o motociclista, e vai fazer a integração com o CIOSP, porque não aguenta mais esperar pelo poder público. A população, Parque das Orquídeas e Emaús, já estão bem adiantadas, já estão vendo reuniões, reuniões com as empresas que prestam esse tipo de serviço. E aí a gente tem que parabenizar, aí a população faz o dele, a prefeitura já fez a parte de aprovar a lei, a gente precisa efetivar isso. E eu fiz um apelo ao comandante, já que a gente está entendendo, e acho que o entendimento de quase todos que estavam na reunião, é que está existindo uma queda de braço política, porque eu acho que as autoridades legislativas lá da Assembleia, aqui a gente tem visto a participação de todos, mas lá na Assembleia a gente não tem visto o interesse dos deputados de vir resolver esse problema. Já que se nomeiam deputados, já que foram designados pelo povo, eleitos pelo voto, e aí não existe mais Agnello para ser o deputado de Parnamirim, alguém tem que fazer isso para o Parnamirim, e não faz, e pior, a gente quer crer que está segurando, porque não existe, não existe explicação para uma coisa simples e notória. Está aqui a lei, eu quero pagar as diárias operacionais, o governo do Estado só precisa assinar o convênio e a gente começar a ter policiais a mais quando estão na sua folga, eles virem aqui e prestar o serviço, ou seja, se a gente tem 30 homens, a gente passa até 60 por dia, isso ajudaria e muito. Vereadora, eu quero apartear nesse segundo assunto de V. Exª. Taveira me pediu o primeiro e daqui a pouco eu repasso. Eu fico até 8 horas na noite, tem problema. Aí o presidente é quem decida aí. Não, o que... Taveira. Foi duas vezes. O presidente do vereador Batista está dizendo que vossa lei já me aparteou, aí é com a presidência. Vossa Excelência é quem decida. Para enriquecer não há problema nenhum da minha parte. Eu vou conceder o aparto ao vereador Taveira. A minha é só para enriquecer. É que... Acho que foi segunda ou terça-feira eu falei sobre aquela entrevista da secretária e eu falei que ela estava muito tranquila quanto ao problema das explosões de caixa eletrônico. E parece que depois daquele domingo que ela falou, toda semana agora tome caixa eletrônico. Hoje foi Pedro Avelino. Então, depois que ela falou aquilo no jornal, o pessoal participou com raiva e disse para eu matar essa secretária do coração. Porque o secretário de saúde natal teve um infarto hoje e o de... Lógico, não estou desejando mal para ninguém. Foi agora tarde. O de saúde natal e Lagreca pediu para sair do Estado. Mas, em termos de estatística, a secretária foi divulgada isso hoje, no período de janeiro a março, o número de homicídios no Estado cresceu 12,6 em relação ao mesmo período do ano passado. Isso é uma prova que ela disse que não, que se sente segura, que está tudo seguro, que o número está aumentando a cada dia. E ela disse que tem operações montadas para prevenir os caixas eletrônicos e parece que o pessoal está desafiando a segurança pública nessa parte. É só para ilustrar. Pois é, então, antes de passar a parte do vereador Batista, nós recebemos o apoio do coronel Dimas para fazer essa intervenção junto à secretária para que a gente possa resolver e finalizar essa celeuma dessa questão do convênio das diárias operacionais e aí poder receber uma contribuição por parte do governo do Estado. o que a gente só um minuto, presidente, o que a gente ainda não consegue entender e aí pegando o gancho aí da estatística que o vereador Taveira falou e que é a pura realidade porque Nova Parnamirim como é considerado hoje o terror da violência eu convido vossas excelências não vou convidar é um convite de grego mas eu convido vossas excelências a ficar assim entre 18 horas às 20 horas no cruzamento da Deodato José do Reis com Abel Cabral os caras estão assaltando você fica no carro sempre é o segundo ou o terceiro carro fica parado no semáforo ele vem bate no seu ouvido me deu o carro sexta e sábado aconteceram três casos que eu tenho conhecimento inclusive um foi um conhecido meu e a pessoa tem que entregar porque quem é louco de ir contra uma arma apontando para a sua face e você vai fazer o que? tem que entregar o carro depois no outro dia o carro foi apareceu e a gente sabe que é para fazer assalto mas é a questão é o pavor que se instalou dentro da cidade e a gente não pode simplesmente achar que isso é conversa fiada lá em Pium Genésio Pitanga fez outra matéria muito bem elaborada muito calcada assim informações precisas e é o caos da mesma forma que em Nova Panamirim Pium, Piranji Cotovelo é da mesma forma eu vi outra matéria dele essa semana e eu quero aqui parabenizá-lo pelo trabalho minucioso carinhoso atencioso com essa questão de informar a população de informar principalmente as autoridades para que tenham que tomar alguma providência em relação a isso eu concedo uma parte ao vereador Batista Vossa Excelência esta sessão ela é gravada pela televisão pelo rádio pela imprensa eu quero dizer Vossa Excelência que eu estou dentro do regimento desta casa de acordo com com o artigo 135 se eu não estou enganado parágrafo primeiro inciso quarto se Vossa Excelência levantar quatro assuntos eu posso apartear Vossa Excelência quatro eu quero regimental agora quer dizer que fosse para cumprir o regimento Vossa Excelência não estava mais na tribuna porque o regimento diz que o líder é dez minutos então precisa acabar com esse negócio aqui e quem tem direito a palavra é Vossa Excelência na tribuna eu brinco e tudo mas na hora de falar certo tem que acabar ou cumpre o regimento totalmente ou então eu não estou falando por favor não ou eu não sei se é 136 se não souber me dê que eu vou ler o regimento isso aí eu conheço e domino muito bem agora eu quero dizer que sobre o ônibus o ônibus não foi entregue aqui por disputa de poder político para ver quem é o pai da matéria não foi entregue e sobre as câmaras Vossa Excelência a comunidade até é louvava a ação da comunidade botar as câmaras tudo bem mas eles identificaram que tem dois três marginal para assaltar a casa para pular para pegar e vai fazer o que? vai prender? que a polícia não tem polícia não tem a comunidade vai fazer botou as câmaras ótimo e aí? então não adianta não existe falta falta policial falta carro falta combustível e falta também administração falta planejamento falta projeto obrigado me deu vereador não se chateie não que a gente eu até passei pelo presidente para ele conduzir as coisas mas eu sei que a palavra estava comigo mas mas o que eu quero dizer a Vossa Excelência em relação ao ao o cumprimento a questão da população eu vou discordar de Vossa Excelência porque é uma questão de alternativa ora se eu não tenho a totalidade do serviço prestado e se eu quero contribuir ou pelo menos eu quero me me reservar me resguardar eu vou fazer eu vou fazer de alguma forma até porque eu já sei que eu estou esperando pelo poder público e não vem e eu não sei se Vossa Excelência entendeu mas essas câmaras tem uma empresa aí que ela é credenciada para interligar ao CIOSP essa empresa que está fazendo isso em todo o estado então ela interliga as câmaras vai ter uma salinha lá no centro comunitário e vai ter um funcionário para ficar fazendo esse acompanhamento das câmaras entendeu aí tudo que que for detectado ali ele está interligado lá no CIOSP aconteceu um problema é acionado a viatura mais mais próximo então eu acredito que isso vai contribuir demais para resolver para amenizar não é o que se vai resolver realmente a gente precisa de policiais mas a gente viu que o déficit de policiais militares é quase 7 mil policiais o governo aí está tentando editar fazer o edital para o concurso mas isso é coisa para dois anos porque tem que fazer o concurso aí esse ano tem um impedimento do período eleitoral aí depois o camarada vai passar de 10 a 12 meses numa academia 10 meses depois para poder ele ir para a rua ele está preparado para ir para a rua então bote aí dois anos ou mais para a gente ter um aumento de policiais na rua por isso que a população já entendeu o recado ela quer preservar principalmente a vida o dom maior o bem material ele vem em segundo plano mas hoje o que a gente mais procura é a preservação da vida né do seu e dos seus parentes então eu quero aqui deixar o meu que louvar a atitude dessas comunidades dessas comunidades que estão se organizando e vossas excelências se preparem que quando for para as ruas vão escutar vão escutar isso e muito mais muito obrigada eu antes de passar a palavra ao vereador Gialvani eu queria ler três ofícios que acabaram de chegar de de autoria da secretária de segurança pública do estado do Rio Grande do Norte Natal 22 de março 2016 de acordo com o excelentismo seu governador comunicamos a vossa excelência que o pedido objeto da indicação do vereador 077 do vereador Rosano Taveira da Cunha encaminhado a este gabinete através do ofício 029 2016 foi remetido a apreciação do departamento de estado de rodagem do Rio Grande do Norte Panamirim 22 de março 2016 de acordo com o excelentismo seu governador encaminhamos a vossa excelência o pedido de indicação 091 2016 de autoria do vereador Antônio Batista Barros encaminhou este gabinete através do ofício 029 2016 foi remetido do departamento estadual de trânsito do Rio Grande do Norte do Detran por intermédio do processo 56236 2016 de acordo do ofício da ordem do senhor excelentismo governador a pedida de indicação do vereador 780 2015 do vereador Manuel Diniz encaminhou ao gabinete civil número 029 2016 foi remetido a apreciação a secretaria de estado do trabalho de habitação intersocial seta por intermédio do processo número 56 212 de 2016 eu convido o vereador Giovanni Rujunio para fazer uso da tribuna amanhã amanhã bota salentíssimo presidente salentíssima vereadora salentíssimos vereadores cidadãos panamerinenses o que me traz a tribuna hoje no primeiro momento é passar a revelar para todos vocês a ata da casa da cidadania como todos sabem desde o início do nosso mandato todas as quintas nós realizamos uma reunião com a comunidade por isso vereadora Katia eu não terei nenhuma surpresa porque eu já estou nas comunidades todas as quintas mas as atas eu preparava os ofícios e os ofícios eram encaminhados para os órgãos competentes e eu resolvi que este ano nós vamos expor também aqui no plenário o que a comunidade está dizendo para que todos nós tenhamos conhecimento e possamos agir em função disso então nós fizemos a reunião no dia 31 de março de 2016 da casa da cidadania em Pium nessa reunião a primeira questão que surgiu foi com relação a questão do posto de saúde da comunidade segundo a informação da comunidade funciona de forma precária faltam médicos só tem um clínico geral um pediatra e um dentista e que não tem mais as ambulâncias ambulância que se via a comunidade de Pium e essa é uma reclamação que a comunidade colocou lá na reunião da casa da cidadania a necessidade de retornar a ambulância de forma efetiva às 24 horas durante todos os dias porque salvo engano a informação da comunidade é que ela só está chegando lá nos finais de semana além disso na última reunião que eu tinha feito no ano passado na casa da cidadania por incrível que pareça a comunidade de Pium estava gostando da central de marcação porque mesmo sendo distante eles diziam que agora os exames estavam acontecendo pois bem na reunião agora a comunidade passou a reclamar da questão da central de marcação porque não está conseguindo atender a comunidade por isso nós fizemos inclusive a indicação da criação de uma nova central de marcação para o município de Parnamirim e o que é grave é que como o transporte coletivo é caro de Pium para Parnamirim as pessoas estão vindo pagam o transporte para vir não conseguem marcar voltam e mandam trazer no outro dia mandam voltar em outro dia e aí isso acontece reiteradamente então eles acabam vindo duas, três vezes e não conseguem a marcação do exame é tanto que agora eles estão pedindo para voltar o que era antigamente que pelo menos apesar de demorar os exames a ocorrerem pelo menos eles não precisavam gastar com o transporte coletivo além disso foi comunicado que as duas salas que atende o pediatra e que atende o clínico geral os ar-condicionado estão quebrados e na semana passada a pediatra disse que não atenderia nenhuma criança porque não tinha condições em função do calor e aí em função disso as crianças voltaram doentes mesmo sem o atendimento da pediatra porque os ar-condicionado estavam quebrados assim como os ventiladores dos corredores então nós estamos encaminhando os ofícios mas aqui já fica um apelo para que a gente possa tentar resolver isso com maior brevidade ocorreu reclamação por falta de remédios de pressão e diabéticos e é interessante que quando nós estávamos discutindo isso um cidadão estava lá disse não, mas chegou essa semana quem quiser pode ir lá que chegou aí eles disseram que a reclamação é porque não existe continuidade é tipo assim chega aí as pessoas demandam e logo em seguida acaba e não é reposto não existe um processo de reposição desses medicamentos assim como injeções anticoncepcionais e assim sucessivamente outra questão pontuada na reunião foi a questão do ginásio de esportes primeiro consideram que o esporte de FIUM foi completamente abandonado existiam vários times hoje praticamente não existem mais os times e não existe incentivo segundo eles por parte da prefeitura municipal de Parnamirim FIUM não existe incentivo e nem para crianças nem para adultos nem para os jovens e aí é uma reclamação geral além disso o ginásio segundo eles e aí eu passei e comprovei inclusive no momento que nós estivemos lá com o Ricardo e a vereadora Sheila chegamos a presenciar isso o ginásio está caindo aos pedaços as telhas estão quebradas inclusive correndo um sério risco porque pode cair em cima de uma criança o vento bate a telha fica batendo lá as telhas que estão lá ficam batendo o tempo inteiro isso é um problema seríssimo inclusive de segurança para as crianças tanto do centro infantil como também da escola que está lá além disso as traves estão enferrujadas eles não tem mais condições dizem que estão vendo a hora a trave cair em cima de um atleta que está lá jogando bola o bebedouro não funciona e um portão de 200 quilos que dá acesso ao ginásio está sendo seguro por um arame o que também pode provocar um dano muito grande a quem estiver transitando naquela localidade além disso a pintura da quadra foi completamente danificada e hoje está difícil a marcação do lugar da área do centro então está precisando de refazer boa parte da pintura que está lá então essa foi uma reclamação geral da comunidade além disso a comunidade assim como a vereadora Cátia acabou de expor a questão da segurança essa questão da discussão que nós já vamos discutindo aqui nessa casa desde 2013 2014 2015 estamos reinterando essa discussão a questão da segurança também foi levantada pela comunidade colocando a necessidade até mesmo da retomada do posto onde funcionava lá a associação de cotovelo a Promovec que existia lá um posto de polícia a comunidade volta e solicita isso como também durante a discussão da Casa da Cidadania foi cobrado pela comunidade a cobrança da promessa da campanha do ex-prefeito Agnello Alves e do prefeito Maurício Marques da criação da guarda municipal que eu fico muito feliz quando vejo a discussão ocorrendo Cátia porque essa questão da segurança nós já estamos discutindo há muito tempo e eu venho defendendo a guarda municipal de monitoramento e participei das reuniões no Parque das Orquídeas que realmente já está avançada as discussões lá que eu já trouxe aqui para essa casa e o que funciona é exatamente isso é uma guarda de monitoramento só que ela é feita pela comunidade eu fiquei feliz sendo feita pela comunidade mas fiquei triste porque era para ser feita pela prefeitura se existisse a integração entre a prefeitura com a guarda municipal de monitoramento e a polícia militar com todas as dificuldades que ela tem com certeza nós teríamos um nível de segurança melhor e iríamos amenizar esse processo por isso nós continuamos defendendo a necessidade da guarda municipal de monitoramento e esses exemplos que estão aí é para demonstrar exatamente essa possibilidade e estamos vendo aí um esforço conjunto a participação da senhora a participação de Itaveira a participação do Batista a participação do presidente Ricardo inclusive que está conseguindo umas câmaras para reforçar esse processo eu acho que nós estamos caminhando para esse processo de integração onde todos os entes públicos o poder público municipal estadual e mesmo federal que a princípio tem entrado com financiamento em algumas questões possam ajudar para que a gente possa minimizar o problema da segurança mesmo acreditando que o problema maior da segurança está na educação está no esporte se a gente investir de forma grandiosa nessa área a gente vai conseguir reduzir os problemas e os efeitos que a gente fica só combatendo o final e sem combater efetivamente o que devemos combater com mais afinco com mais seriedade outra reclamação que foi feita pela comunidade P1 foi a questão da educação porque 30% das crianças vão estudar em Piranji e é interessante porque nós só temos na escola municipal o ensino fundamental 1 quando nós deveríamos ter o ensino fundamental 1 e 2 porque na hora que se dividiu as responsabilidades na educação o ensino médio é de responsabilidade do governo do estado o ensino fundamental infantil fundamental 1 e 2 é de responsabilidade do município e o ensino superior do governo federal então quando se dividiram as responsabilidades então hoje nós temos um problema muito sério com relação a isso porque aí a outra reclamação é que o transporte coletivo que serve a essas crianças é um transporte de nísia e floresta que foi feito um acordo lá com Parnamirim só que aí eles tratam muito mal porque dizem assim olha quem paga aqui é nísia não é Parnamirim então vocês e aí o que acontece é que muitos pais tem que pagar para os filhos poderem frequentar a escola lá em Piranji então a necessidade que realmente se faça um investimento e que a gente possa ter uma nova escola ou uma escola ampliada em Pium para que a gente possa atender aquela comunidade se fez reclamação da questão do lixo na praia não é a coleta seletiva mas é a coleta das podes do que fica na beira da praia e também que é uma solicitação nossa inclusive já existe uma indicação um encaminhamento através de um projeto do Ministério do Turismo feito pelo vereador Batista que é o tão sonhado calçadão da Metropol ao complexo educacional do centro infantil do ginásio e da escola municipal de Pium então voltou-se a se falar disso também como lá na cidade verde lá no parque das árvores a comunidade solicita a sinalização vertical e horizontal do trânsito porque ocorrem muitos problemas e aí solicitando que os amarelinhos da prefeitura não passem lá só no carnaval só no verão mas passem também durante a baixa estação porque as irregularidades continuam acontecendo de forma muito elevada com alta velocidade e era importante que se realizasse uma intervenção aí a comunidade também reclamou da escola Maria Araújo que é a escola estadual que quando chove fica uma piscina e aí tem outros problemas porque faltam também professores que eles reclamaram lá que alguns alunos estão sem aula o que também nós vamos realizar os ofícios solicitando a secretaria da educação do estado que façam efetivamente as suas correções ocorreu também reclamação com relação aos transportes interbairros tanto da linha 6 que é a linha que serve lá os ônibus velhos a passagem ser mais cara ou seja o preço interbairro em Parnamirim é 2,30 para lá é 3,60 então se paga muito mais e eles não conseguem compreender logicamente que faz parte da mesma comunidade e hoje a linha 6 circula por dentro de Cajupiranga portanto não existe a possibilidade do ônibus andar vazio então a gente precisa estudar a possibilidade da unificação do transporte coletivo interbairros dentro da cidade de Parnamirim para poder contemplar esse diferencial que ocorre hoje com relação a questão do litoral reclamou-se também da Via Campos que é quem faz o litoral até a cidade natal e pedindo ao DR que ocorra mais fiscalização até porque os ônibus estão sucateados inclusive com baratas insetos dentro dos ônibus então eles fazem uma reclamação generalizada com relação a isso os moradores também solicitaram a melhoria do serviço Itaba Buraco que ocorre na 066 que realmente já começou a aparecer alguns buracos em função das chuvas e que eles pedem um recapiamento e que possa ser feito de uma forma que contemple toda aquela região lá da rodovia 063 segundo eles o litoral está abandonado que todas as obras que foram feitas de vulto nos últimos anos foram feitas pelo prefeito Agnello Alves cotovelo precisa de calçadas colocar os canos e aí é uma reclamação com relação a questão do saneamento básico que está lá e a gente vem cobrando já a CAERN para que conclua o saneamento eu ligo todas as semanas todas as semanas eu ligo tanto para o presidente como para o diretor de operações para saber como é que estão os encaminhamentos a última faltava uma placa na lagoa porque o Ministério Público só dava liberação se tivesse uma placa eu acho que a placa já foi colocada e a gente aguarda que com a maior brevidade possível nós tenhamos o saneamento do litoral até porque nós sabemos que saneamento é saúde e só listou-se também que o cemitério Piu o cemitério Piu como ele está reduzido que ele pudesse ser ampliado para que pudesse atender a comunidade inclusive com o centro de velório então as reuniões da Casa da Cidadania são reuniões muito boas muito frutíferas e o que eu queria dizer a todos é que nós realizamos essas reuniões durante todos os anos desde 2013 e oficializamos tanto a prefeitura como o governo do estado de todas as demandas independente de que partido porventura viesse está realizando a interferência essa é uma cobrança da sociedade eu compreendo que eu quanto vereador não tenho que ter partido eu não tenho que estar aqui para defender a prefeitura ou o governo do estado eu tenho que estar aqui para cobrar o que a sociedade cobra seja o governo do estado ou a prefeitura do meu partido ou da minha colegação seja lá do que for meu posicionamento é sempre de fazer a cobrança em função do que a sociedade reclama e aí peço permissão aos senhores estou fazendo a leitura da ata da reunião pela primeira vez aqui no plenário mas vou fazê-la toda semana para que a gente possa estar acompanhando o que a comunidade efetivamente nos solicita e nos cobra durante as nossas visitas da Casa da Sardania vou só pedir licença também aos senhores para voltar um tema que foi discutido na quarta-feira aqui com relação a questão da participação da secretária de educação durante a a a sua convocação aqui que nós discutimos alguns temas mas é um tema me chamou atenção porque além da secretária responsabilizar todo mundo era responsabilidade da equipe pedagógica era responsabilidade do secretário de administração era responsabilidade do controlador era responsabilidade dos demais funcionários ela não tinha informação mas responsabilidade era do outro ela também é no meu ponto de vista é extremamente deselegante tentou com com um certo deboche uma certa ironia dizer que não queria longe dela chamar o vereador de desonesto mas gostaria de falar da inexigibilidade que eu enquanto secretário tinha feito do mesmo kit contra a dengue inclusive ela chegou aqui a citar todas as informações que tinha sido de uma solicitação da secretaria de saúde não da secretaria de administração eu tentei fazer vê-la que na verdade a responsabilidade é do secretário que solicita aquisição e que já dá indicação da possibilidade de ser feito ou não uma inexigibilidade mas eu fui buscar a informação e o conhecimento porque eu gosto porque eu fico preocupado quando as informações saem e elas faltam com a verdade e aí no ano de 2008 existiram três inexigibilidades o primeiro extrato de inexigibilidade ocorreu no dia 11 de 2008 com o município de Parnamirim e a distribuidora de livros Boa Vista que tratava-se da aquisição de livros para atender a clientela de alunos da educação de jovens e adultos no município de Parnamirim no valor de 25.350 reais a secretária na época Parnamirim em 1º de julho de 2008 e a secretária era Delmira Dalva Silva Ferreira uma secretária da qual eu tenho maior estima e seriedade não só porque a esposa do nosso vereador Valério mas porque realmente transformou e contribuiu muito para tudo que aconteceu na educação no município de Parnamirim e o outro extrato de inexigibilidade foi o 012 2008 que foi editora Graf7 aquisição de cadernos personalizados diário do aluno registrado na Câmara Brasileira de Livros sobre o ISBN 85 87 872 451 a serem distribuídos para os alunos matriculados na educação básica 2008 no sistema municipal de ensino no valor de 247 mil e 500 porque eu estou colocando os valores porque são muito distantes dos milhões das inexigibilidades apresentadas aqui da secretária mas aconteceu em Parnamirim no dia 1º de julho também de 2008 e a outra inexigibilidade que ocorreu em 2008 foi o extrato que tratasse da aquisição da soléia de sonhos pedagógicos aquisição de kits pedagógicos de combate à dengue com o objetivo de ampliar o conhecimento dos alunos das escolas municipais bem como de capacitar e orientar professores municipais e agentes de saúde no que tange ao controle da dengue e o valor foi de 118 mil e 800 reais muito diferente dos 799 do valor da dengue mas eu também no dia 28 de julho de 2008 e quem assinava era a secretária Carrasco Elizabeth Carrasco secretária municipal de saúde mas aí eu fui atrás do dado e aí o kit custava 19 reais e 80 centavos em 2008 e agora esse kit custa 79 e 90 mas aí eu disse tem a inflação do período pode ser que seja a inflação porque de 19 e 80 para 79 dá 303 vírgula 53 por cento é um aumento considerável com relação ao valor do kit aí eu fui atualizar os dados e segundo o IGPM o índice geral de preço do período o livro deveria custar o kit 30 reais e 57 centavos mas se formos buscar o INPC deveria custar 31 reais e 23 centavos corrigindo portanto o kit pelo valor muito abaixo dos 79 e 90 mas por que eu estou trazendo isso aqui porque tem um fato mais grave é que ela fez uma acusação ao vereador Giovanni quanto secretário de administração dizendo que eu tinha provocado e tinha feito também inexigibilidade durante a minha atuação quanto secretário dizendo que eu tinha dois pesos e duas medidas pois bem professor Giovanni Júnior foi candidato a vereador em 2008 e no dia primeiro de abril de 2008 se desligou da secretaria de administração para colocar o seu nome à disposição do povo portanto no dia 28 do 7 de 2008 eu não era secretário de administração do município de Pernamirim no entanto ela veio trazer esse dado para tentar denegrir a imagem de um vereador o que é que os senhores acham disso até porque dizia ela que não tinha só contra o vereador Giovanni mas iria tinha o dossiê de todos os vereadores dessa casa pois é ocupou a nossa tribuna para falar uma inverdade quero dizer que conto com todos os vereadores mas vou fazer uma proposição para abrirmos uma CPI para levantar todas as questões da secretaria de educação durante o mandato dessa secretária porque não pode ocorrer o desrespeito que ocorreu nessa casa não só a minha pessoa mas a toda a sociedade parnamerinense isso não vai ficar assim o terceiro tema que eu gostaria de tratar na noite de hoje é que hoje o Papa nomeou como santa a madre Teresa de Calcutá a canonização será no dia 4 do 9 de 2016 e aí me passaram e eu gostaria de apresentar aqui para vocês que ela tinha uma linda oração em que ela fazia e que foi lema da vida deste grande dessa grande santa aqui tanto na terra e agora no céu e a oração era assim assim mesmo muitas vezes as pessoas são egocêntricas e lógicas insensatas perdoas a si mesmo se você é gentil as pessoas podem acusá-lo de interesseiro seja gentil a si mesmo se você é um vencedor terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros vença a si mesmo se você é honesto e franco as pessoas podem enganá-lo seja honesto e franco a si mesmo o que você levou anos para construir alguém pode destruir de uma hora para outra construa a si mesmo se você tem paz e é feliz as pessoas podem sentir inveja seja feliz a si mesmo o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã faça o bem a si mesmo der ao mundo o melhor o melhor de você mas isto pode não ser o bastante der o melhor de você a si mesmo seja veja veja você que no final das contas é tudo entre você e Deus nunca entre você e os outros madre tereza de calcutá muito obrigado desculpe verdade porque eu deixei vossa excelência terminar a oração para poder não interromper num momento tão sagrado dizer vossa excelência tem razão com relação ao comportamento da secretária vossa excelência lembra os vossas excelências lembram naquele episódio da questão da merenda estragada nós encontramos só numa escola 650 quilos de merenda vencida o vereador Batista esteve lá comigo e depois teve aquele episódio lá da escola Maria Saraiva inclusive com a comissão de professores aqui tentando fazer eu me retratar ora a minha função é fiscalizar quem estava escondendo a merenda estragada não era eu mas mesmo assim se junta um grupo de pessoas né tanto fazer o abafo esse é um comportamento que se repete no país esse pessoal que apoia o governo Dilma ele tem esse comportamento então ele a primeira coisa ele ele procura um erro de alguém para justificar o dele no caso procurou inclusive dizer que era de vossa excelência né para justificar o erro cometido agora e dizer vereador Giovanni que na juntada de documentos da questão desse pedido de averiguação que eu acho que é importante que a gente faça a secretaria de educação naqueles 30% ela financia festas financia festas bandas é tudo isso vereadora Cátia com dispensa de licitação com a questão da da dispensa que é uma maneira de facilitar é a utilização desse recurso é uma pena é vereador Batista que o governo ele se comporta dessa forma e a gente chega à conclusão que esse choro todinho que não tem recursos para a saúde para a educação é uma farsa né você gastar 11 milhões com kit eu chego à conclusão que esse mosquito ele não vai acabar nunca vereador Ricardo porque ou mosquito para dar lucro ou mosquito para dar lucro vereador Batista em todos os sentidos quer dizer todos os males todas as mazelas que o Brasil tem ela ao invés de se combatir de forma correta as pessoas se aproveitam para ganhar dinheiro quando vende o kit da dengue né quando vende o kit da obesidade né vereador Giovanni a obesidade aqui em Panamirim nem comprava vender um kit obesidade na escola se não tem merenda né os alunos comem o que porque Cátia um dos sonhos dos alunos de Panamirim é comer uma salada de fruta e não consegue porque a banana chega hoje o abacaxi chega no outro dia o mamão chega no outro eles não conseguem vereador Batista não consegue aí o crack que é outra mazela que a gente tem a história do bullying tudo isso todas essas mazelas que a gente tem que tem formas diferenciadas de ser combatida existe um cidadão que enxerga urubu que enxerga um espaço para cegar dinheiro e o poder público absorve isso porque esse livro do crack se colocar numa prateleira vereador Batista não tem homem no mundo que compre mas a prefeitura comprou 30 mil vereador Ricardo 30 mil você veja que é um é um filão que se tem para se retirar dinheiro público para se gastar de forma inútil e em serviços que são essenciais serviços que são essenciais a secretária colocou muito bem aí na sua frase acho que ela tem uma desenvoltura muito boa é a questão de subtrair direitos dos alunos e subtrai agora eu acho vereador Giovanni na minha pouca religiosidade mas na minha grande temência a Deus eu acho que quem retira e muda o destino dessas crianças subtraindo o dinheiro vai para o inferno vereador Batista porque se não pagar na justiça aqui com certeza lá do outro lado vai pagar ora a gente não pode estar brincando com isso a gente não pode estar brincando com isso a secretária ela deveria ter vindo aqui ela fazendo as colocações dela não é para ser daquela forma a vida da secretária aqui ela faz parte da liturgia do exercício do poder legislativo ela faz parte do 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 direito e das obrigações que ela tem como secretária como uma coisa natural e esta casa ela está vazendo de forma legítima e tratando o exercício do vereador a obrigação dela de prestar contas dos recursos que são gastos e uma pena vereador Batista que ela não tem eu tenho certeza absoluta como ela só fez assinar os documentos ali a participação dela é muito pequena agora talvez vá ser muito maior amanhã para responder perante a justiça ou perante os inquéritos que vão ser abertos com certeza vão ser então a gente não pode hoje estar brincando com absolutamente nada não pode estar brincando os recursos públicos tem que ser aplicados são poucos são poucos são escassos são escassos mas se aplicassem esse recurso de forma correta a gente teria na verdade os centros infantis melhores a nossa educação muito melhor do que elas não pode a secretária está tratando da forma como se trata que é responsabilidade dela eu agradeço a parte da vossa excelência e aí E aí Vereador Judásio, acho que essas discussões nós precisamos travar com muita tranquilidade na casa, porque faz nossa parte. Nós temos aqui que realmente fiscalizar o poder público, é nossa função fazer isso. Todo o processo de fiscalização de tudo que ocorre. A questão dos kits, realmente é algo que se torna engraçado, mas tem coisas mais complicadas, tipo assim, aquisição de dois projetos pedagógicos destinados à educação infantil de 1 milhão e 85 mil reais, no dia 28 de 12 de 2014. Aquisição de projetos pedagógicos. Os projetos que vão levar à educação. No dia 24 de 12 de 2014. Portanto, para iniciar o ano letivo de 2015. Pois bem, no dia 8 de 6 de 2015, se ainda tem concluído o semestre de 2015, foi adquirido mais dois projetos pedagógicos destinados também à educação infantil, no valor de 1 milhão e 29 mil e 600 reais. Mas, se tudo isso não é suficiente, o ex-prefeito Agnello Alves criou um um dos eventos mais importantes e interessantes na cidade para as crianças, que foi o Natal dos pequenos amigos de Agnello. Onde, quando ele perdeu as eleições, resolveu comemorar o Natal com as crianças. E fez isso durante todo o período que passou fora da prefeitura e depois quando foi prefeito. E no PPA que nós aprovamos nessa casa e na lei orçamentária que nós aprovamos todos os anos, tem lá na Fundação Parnamirim de Cultura Natal das Crianças. Portanto, a Fundação, dando continuidade, é um trabalho extremamente importante. Mas aí, vereador Batista, quem paga não é a Fundação. Quem paga a festa é a Secretaria de Educação do município de Parnamirim. Quem paga a festa é a Secretaria de Educação do município de Parnamirim. Isso tem uma gravidade enorme. É dinheiro que está sendo tirado das crianças, da educação, que poderia estar sendo investido no esporte, Clem. Imagine dois milhões de um kit dengue sendo colocado à disposição dos atletas do município de Parnamirim. Imagine que revolução nós teríamos. Imagine se dois milhões estivessem sendo colocados no teatro, Paulo, no teatro, para que ele pudesse viver a efervescência cultural que todos nós sonhávamos quando ele foi inaugurado em setembro de 2014. imaginem. É por isso que eu tenho certeza que essa casa não se refurtará em abrir os questionamentos com relação ao posicionamento da secretária durante esse período. Muito obrigado. É só a Vossa Excelência entrar com o requerimento e esta presidenta acata. E eu tenho certeza absoluta que depois dos questionamentos que a Vossa Excelência falou aí nessa tribuna, a secretária vinha para aqui, para essa casa, para inibir os vereadores, que inclusive, vereador Geovane, quando ela chegou a citar fazer esse questionamento, eu disse que o lugar de denúncia é lá no Ministério Público, não é aqui não. Aqui ela estava sendo interrogada, coisa que, e isso tanto merece uma CPI, que a secretária em nenhum momento, várias pesquisas, várias perguntas que foram feitas, a secretária, na verdade, ela não sabe de nada. Eu fiz uma pergunta do vereador Valério, que estava aqui do meu lado, ele me falou, mas depois disse que não tinha certeza, que ia averiguar para me dizer com toda certeza que o período que a senhora, sua esposa foi secretária de Educação do Municipal da Mirim, ela deixou em torno de 25 mil alunos. Não sei se o vereador já tem essa resposta para me dar. Se tinha 25 mil alunos, vereador Geovane, então, em oito anos de gestão, até agora só aumentou mil e tantos alunos. Então, eu vou dizer, a secretaria de Educação do município de Parnamirim, ela teve um retrocesso, é por isso que nossa cidade está marginalizada, é por isso que esses kits, como V. Exª falou, não investem no esporte que tanto o vereador Kleine defende aqui nessa casa, que quando V. Exª fez esse projeto, de lei até hoje, não foi colocado nada em prática, vereador Kleine, infelizmente, o povo de Parnamirim precisa saber que vereador ouve a população e vem com os projetos, como a vereadora Cátia Pires acabou de falar aqui, quando vê que o poder público não faz a sua parte, o povo se junta e faz isso, sabe onde, vereadora Cátia Pires? Lá no bairro de Nova Descoberta, e o índice de violência lá é zero, de assalto é zero, porque foi a comunidade que fez isso, infelizmente, o sistema não funciona, o povo vai à luta, mas o povo precisa saber, vereador Kleine, que aquele seu projeto que V. Exª fez, acho que foi juntamente com o vereador Rosano Taveira, que nós estamos trabalhando, e nós, vereador Geovane, nós não temos medo de secretário, não, inclusive, já que a secretária, ela não tem culpa de nada, ela culpou, pobrezinho do Rildo, chega, eu estava olhando para a cara dele, ali chega, tinha pena, cada lapada que ela dava nele, ele baixava a cabeça, ai meu Deus, e eu conheço o Rildo, um homem de bem, um homem de índole, que eu conheço o Rildo, Rildo é meu amigo de infância, e tenho certeza, vereador Geovane, que essa, esta, este ônus, ele não vai levar dele, porque nós iremos defendê-lo, porque eu conheço a família dele, conheço ele, e conheço todos o seu, o seu, o quanto ele viveu na secretaria de educação, desde o governo de Raimundo Marciano, não é de agora, então, ela procurou, procurou, na verdade, culpados, só que não era, era ela, o secretário de administração, coitadinho, estava dando pinote acolá, mas eu disse, o vereador Batista, que iria convocá-lo, ou convidá-lo, já que ele estava com tanta vontade de falar, acho que ele queria, vereador Judá, se justificar para dizer que não era ele, eu fiz, mas quem assinou, quem fez, foi mandado pelo secretário de administração, Chagas, ah, porque o, a equipe técnica, comandada por Hildo, foi quem assinou, então, na verdade, a secretária é uma santa, então vamos criar essa CPI, já para a gente saber, antes que gaste o dinheiro, aliás, eu queria aproveitar, já que não tem ninguém da comissão de educação, aqui no momento, aliás, o vereador Paulo Miranda, para a gente visitar esses brinquedos também, aonde está esses 2 milhões e 400 mil reais de brinquedos educativos, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse kit dengue, porque na verdade, a população de Parnamirim tem que entender que o kit dengue é um grão de areia, um grão de areia num sistema, uma secretaria tão importante, Giovanni, pena que a secretária não sabe de nada, ela não sabe de nada e está culpando as pessoas que eu penso, na minha opinião, que não tem culpa de nada também. a secretária ela chegou aqui fazendo muito deboche como que eu nunca tive medo nem de Agneli, você imagina, de Vandilma. Então, eu vou dizer uma coisa, ela precisa ser mais humilde, precisa, ainda disse assim, você viu como eu botei para quebrar nos vereadores tudinho? Vandilma, vou lhe dizer uma coisa, se você estiver me ouvindo ou me assistindo, o defeito, a nossa, a diferença de nós para a vossa senhoria é porque nós somos educados, nós ficamos com vergonha do seu depoimento aqui na Câmara Municipal de Parnamirim, mas a cidade de Parnamirim entendeu as colocações que o vereador Giovanni Júnior fez para toda a cidade de Parnamirim. Eu gostaria depois que o vereador Valério a título de curiosidade trouxesse, eu falei com a vossa excelência naquele dia, trouxesse realmente esse levantamento se durante a gestão do prefeito Maurício Marques só teve um aumento de 3, 4 mil alunos durante 8 anos que eu não acredito de tanto dinheiro que passou por a Secretaria de Educação no município de Parnamirim. eu queria dizer ao vereador Judácio a importância a excelência falou de um negócio tão simples um aluno gostaria de comer uma salada de frutas olha só que coisa simples meu Deus é na Páscoa muitos viram aí até tiraram até tem um irmão meu que veio tirar onda comigo Ricardo se arruma de menina seus netos na Páscoa lá em Pium vereador Giovanni eu na minha casa e meu neto tem 5 anos de idade e quando eu chego final de semana que é só onde eu posso vê-lo começam os meninos da redondeza lá subindo o muro para ver se ele está lá para ir brincar com ele e meu neto banda chamar porque eu vou na verdade para descansar não é para escutar menino zoando no meu pé do vidro não só baixa o meu neto mas a gente tem que abrir o coração e ver e e ver que a gente nós também somos solidários com os problemas do povo e digo que teve uma criança de acho que 8 anos 6 anos de idade que veio pedir a minha mulher uma já era meio dia alguma coisa e pediu a minha mulher uma garapa de açúcar aí minha mulher por que isso é porque lá em casa quando falta comida a mamãe dá a garapa de açúcar gente do dia bichinha desnutrida aí se o seu almoço é garapa de açúcar se é garapa de açúcar tão acostumada que ela veio na minha casa pedir garapa de açúcar e a minha esposa falou que eles só comem judásio quando vão para a aula e quando tem a comida como vossa excelência muito bem falou aqui um dia falta o ovo aí no outro dia tem o pão um dia falta carne no outro dia tem o cuscuz o macarrão não sei o que lá nunca existe o cardápio completo mas a secretária de educação ela ela se preocupa Giovanni de fazer numa coisa tão rápida um kit de dengue que já foi provado e comprovado que esse kit não serve para nada a não ser para o interesse de alguns e não da população poderia fazer o mais fácil o mais simples que é dar a merenda completa o kit completo de merenda que está escrito na carta e eu vi o prefeito falando aqui dizendo que o governo federal manda não sei quanto ele dizendo aliás desculpe na RAID 98 que o governo federal manda não sei quanto eu pago 900 mil claro quem é que tem que pagar quem paga não é ele quem paga é a população ele está lá prefeito tomando conta do dinheiro do contribuinte eu pago não ele tem que pagar ou ele vai guardar o dinheiro para ele na poupança ele tem que pagar ah porque o governo federal só manda 300 mil reais e eu coloco o resto tem que colocar eu vou só dizer uma coisa vereador Batista que eu sei que você excelente está se coçando aí para falar mas vai falar eu vou só dizer uma coisa o prefeito acredito que ele deu um tiro no pé na hora que ele mudou a UPA da Lida e Rosa dos Ventos para Piranje de Dentro por quê? como vossa excelência falou que toda quinta-feira vai ouvir a população em um bairro a respeito da Casa da Cidadania eu todo dia ou quase todo dia quando posso quando tenho tempo eu vou ouvir domingo sábado à noite eu fui para Piranje aliás para Monte Castelo eu só não apanhei porque eu disse minha senhora não sou culpado eu até falei para o vereador Batista ele disse Ricardo você tem muita coragem de fazer reunião à noite é o horário que a gente tem mais tempo depois da sessão as pessoas que lá estavam inclusive agentes de saúde que trabalham na prefeitura municipal de Panamirim que por sinal parabenizou viu vereador Judas a câmara a respeito do PEMAC que até que enfim até que enfim fizeram aquele rateio do PEMAC e PEMAC disse que se não fosse a câmara municipal nada disso estava acontecendo então isso é isso é um ponto para a câmara municipal do Panamirim pelo menos foi a única coisa que nos defenderam mas o resto olha só levaram a UPA para Piranje para Nova Esperança aí deixaram as pessoas os mototáxis depois de tal hora não quer ir com medo de ser assaltado os táxis a maioria da pessoa não tem dinheiro vereador Kleine para estar pagando táxi porque não tem ambulância e só tem a UPA que inclusive eu quero antes de eu visitar que eu queria eu queria não ter esse prazer até economizar esse meu tempo que o prefeito aliás que o secretário de saúde mande imediatamente a rejeitar o raio-x que lá está quebrado há três meses denúncia do pessoal da casa da cidadania lá de de Monte Castelo não foi o vereador de casa agora a nossa culpa e eu disse que levava essa culpa para mim mesmo é que a obrigação do vereador vereador Geovano vereador Paulo vereador Batista Cátia Kleine é fiscalizar como nós não temos esse costume aí dói aí nós somos taxados como os bandidos fulano aqui se quiser vir pode vir aqui não tem problema nenhum não tem problema nenhum inclusive eu disse a promotora que as portas da cama de Padamirim estão abertas para ela vir fazer a visita quando ela quiser não tem problema nenhum e quero dizer para finalizar a secretária Vandilma que não fique magoada com os vereadores não porque na verdade nós queremos ajudá-la a não fazer o que você aliás o que o vereador judas disse para ela não ir para o inferno e não ter que responder não sei se ela é a culpada mas ela assinou né vereador judas então ela pelo menos passa no purgatório porque quem tira dinheiro da secretaria de educação e da secretaria de saúde meu amigo eu acho que não merece nem purgatório deve ir para o inferno para brigar com satanás lá ficar batendo lutando de espada para saber o erro que fez praticar o erro que fez numa cidade que todo mundo sabe que a cada dia que passa não precisava do projeto que a vereadora Cátia disse de o problema da segurança pública como é que nossos alunos nossas crianças caem no mundo da marginalidade é porque a secretaria de educação ela não trata a educação como de fato ela deveria ser tratada em primeiro lugar se nós temos educação nós temos uma saúde de qualidade e nós temos segurança tudo na vida começa pela educação eu acho que a secretária Vandilma não se lembra disso como ela disse que o pai dela tinha dito meu pai disse que a maior virtude da minha vida é ter o pavio curto eu também tenho viu Vandilma o meu pai nem minha mãe nunca disse não mas isso é de mim mesmo e digo a vossa senhoria a senhora não tem que a senhora tem que dar satisfação é os pais de 30 mil alunos que faz parte dessa secretaria dessa gestão do prefeito não faça vergonha o prefeito Maurício Marques não vossa senhoria que quer ser tanto vereadora nesse município e começa com o pé esquerdo sem falar vereador sem falar das dobras que estão fazendo politicagem em cima das dobras dos professores vossa senhora quer falar é rápido eu queria colocar aqui e eu fiquei observando cheguei na uma conclusão e que aqui é a minha sugestão que eu acho que há necessidade de separar a senhora Vandilma e a secretaria de educação na minha avaliação essa carga todinha em cima de Vandilma depois que disse que era candidato a vereadora o vereador Giovanni foi da base vossa excelência foi da base aceito completamente livre a posição do vereador Gildas e antes dessa disputa política nunca houve discurso nesse tom contra o governo e eu ficaria satisfeito que fosse colocada as falhas e eu concordo e sei que existe algo a se fazer vereador Gildas a corrigir mas ficaria muito satisfeito na oposição que eu fiz aqui que as virtudes da administração eu falava também nos meus pronunciamentos e quem não conhece Parnamirim depois de ouvir o vereador Giovanni depois de ouvir o presidente aqui é uma cidade que amanhã o prefeito deve estar entregando a sua carta de renúncia porque não tem como governar como aconteceu em três municípios já no estado do Rio Grande do Norte quatro na Paraíba os prefeitos pegando o boné e indo embora porque não tem como governar porque não tem recursos não tem nada eu vou trazer alguma informação notei aqui vou buscar mas eu queria dizer uma coisa vereador Ricardo pessoal do Monte Castelo reclama da UPA porque é em Nova Esperança e é para ser aonde porque se foi em Monte Castelo o pessoal em Nova Esperança vai reclamar do mesmo jeito aonde se pode por um hospital vizinho a casa de cada munícipe isso é uma balela isso é uma questão de querer degredir é uma imagem da UPA é só ir lá e vossa excelência não foi vossa excelência e outros vereadores que interesse deviam ter ido não foi porque sabe que lá está funcionando e funcionando bem talvez as fotos não sejam tão produtivas a UPA fala mal da UPA é um governo nessas dificuldades inaugurando unidade de saúde centro infantil inaugurando em tantas dificuldades a questão da merenda vereador Judas passou por momento e as informações que eu tive que foi normalizada e essa informação eu vou não nas escolas mas vou procurar buscar essa informação amanhã porque eu sei que depois das dificuldades que houve até com o fornecedor porque é uma coisa interessante e a mim foi explicada é interessante vereador Taveira a merenda escolar deveria ser vereador Giovanni que você entende tanto disso devia ser a licitação completa mais uma a licitação para banana a licitação para macaxi a licitação para o cuscuz a licitação para carne essa informação que eu tive e é sim vossa excelência deve saber que é feita assim o que que acontece vereador ajudado em uma licitação da banana entrega amanhã mas eu que ganhei do abacaxi só entrego quatro dias depois é verdade vereador isso aí eu tenho mas eu quero por escrito e agora tomei essa decisão quero essas informações que alguém se responsabilize por ela e esse disse encontro o ar entregou a carne mas quem ganhou o pão foi outra pessoa entregou o pão hoje mas quem ganhou a carne foi outro que só entrega quarenta e oito horas depois e eles estão com problema na merenda seu presidente senhores vereadores eu nem sabia da colocação do vereador ajudado mas eu já estava sabendo disso vou me aprofundar amanhã e vou me aprofundar isso aí e trazer isso para os senhores até até se for necessário os documentos que comprovem isso porque não responsabilizar para entregar tudo igual no mesmo dia não sei sou dessa área não entendo não funciona então o dia tem um cuscuz deveria ser com a carne não é vamos dizer com a sardinha porque a carne foi entregue no outro dia está impossibilitado até de se fazer um cardápio para as crianças eu tive essa informação eu tive essa informação não sei se é mas até que me prova o contrário eu vou acreditar a questão da fiscalização em momento nenhum nós somos contra a fiscalização agora eu acho que falar de CPI agora nas vespas de uma eleição falar de uma CPI da educação onde nós passamos três anos aqui elogiando a educação mesmo com as falhas a saúde uma CPI porque a secretária veio então quanto e outra coisa quando se dirigir a Van Dilma de domingo para cá se dirijo a ex-secretária ela não é mais secretária não foi publicado no diário oficial o pedido de exoneração dela mas ela vai responder durante o tempo que ela respondeu pela secretaria agora vou encerrar assim esse mesmo discurso deveria ser também em cima do governo do estado a deficiência das estadas porque não falam das escolas estaduais que está uma calamidade pública a casa da cidadania falou disfarçadamente o vereador da escola de Piranji muito muito não vou aceitar porque tem que cumprir o regimento segundo o presidente então assim devíamos falar das escolas estaduais das escolas estaduais que estão sucateadas falaram aqui acho que caiu o ginásio lá de Pio caiu mas as quadras que Garibaldi construiu e nunca nesses anos todinho foi colocado foi botado um pincel de cal não se fala das quadras dos pisos a qualidade das escolas janelas que não fecham eu não coloco tanto isso que eu sei das dificuldades não é porque eu sou oposição talvez porque eu não sou candidato a prefeito nem a vice sou candidato a vereador e eu não vou muito não é porque eu sei que não tem dinheiro eu para encerrar o ex-ministro Henrique que eu ouvi não fui porque não não pude ir do discurso dele lá na Frecomércio não sei se vossa excelência estava lá na reunião hoje Frecomércio se vossa excelência estava ouviu ele dizer uma coisa o estado do Rio Grande do Norte enquanto vereador Gildas o Pernambuco enquanto a Paraíba enquanto Ceará dá incentivo às empresas o governo do Rio Grande do Norte aumenta os impostos e aí obrigado senhor presidente Giovanni eu vou dar uma palavra vossa excelência presidente eu também gostaria de vossa excelência também só para para não esquecer que eu estou com um problemazinho de um pouco de amnésia foi oferecido a informação que tenho isso aí é uma informação minha que eu tenho vossa excelência não pode mais nem defender que a secretaria foi oferecida a três pessoas e até agora ninguém quis assumir o ônus aí disseram assim dá para Rio do vereador Giovanni Júnior é rápido vereador batista eu tenho um posicionamento muito claro inclusive com a casa da cidadania quando eu falei de IP1 eu falei inclusive o nome da escola estadual Maria Araújo como falei das RNs como falei da segurança agora o senhor só defende o governo e o que é oposição o senhor bota defeito em tudo essa é a realidade eu assumo minha posição política muito clara e não tenho medo de defendê-la não em qualquer circunstância presidente eu queria dizer para o vereador batista que o fato que está acontecendo agora com relação a secretária ela não é uma questão política porque quem deveria estar incomodado com a candidatura da secretária eram os vereadores da base ela não concorre com os vereadores da oposição embora não venha a ser candidato a vereador mas eu não tenho nenhuma preocupação com relação com relação a presença da secretária lá numa chapa do vereador agora vossa excelência sabe que toda a corrupção do governo federal essa bandalheira que está aí inclusive o prefeito de vossa excelência mandou ônibus aqui para transportar a gente para Natal para fazer o manifesto do fica Dilma fica Dilma é toda essa essa bandalheira vereador batista ela acontecia e ninguém descobria não foi descoberto o que chamou atenção com relação a questão do kit foi a resposta engraçada de vossa excelência porque se a informação ela não tivesse vindo da forma como veio talvez não tivesse se tido atenção tão grande com relação ao kit porque esse governo agora vai ser marcado como governo do kit o que tem aqui muito vereador batista sabe o que é são os pescadores de água turva pescador de água turva ele consegue retirar de onde ninguém enxerga aquilo que eu coloquei todas as mazelas que a gente tem aqui está servindo de lucro para alguns que não deveria ser então eu entendo que vossa excelência deveria deveria engrossar as fileiras daqueles que defendem a probidade e a boa aplicação dos recursos e não achar que a gente está querendo fazer uma fiscalização mais apurada porque é um momento político porque a secretária é candidata tem 300 candidatos a vereador em Parra Menino talvez até mais não é vereador Jamando porque a gente iria se preocupar somente com a secretária não é isso a gente está preocupado com os malfeitos do prefeito que usa a secretária da educação como instrumento para fazê-lo e a secretária usa o conselho aí o conselho joga para o secretário de administração e fica fazendo um oito tentando enrolar esta casa e a gente não pode ser enrolado eu acho que tem que ser realmente apurado eu quero dizer ao vereador Batista também que vossa excelência esqueceu vossa excelência esqueceu de que oito dias atrás nós falamos aqui da RN 066 aliás essa aqui a gente vai todo dia e que a mesma providência que o governo do estado está fazendo que eu acho errado faz o governo municipal porque vão fazer o tapa-buraco inclusive já choveu para danado os tapinhas-buraco que fizeram dali para cá já começou a estourar tudo de novo está indo pelo ralo o dinheiro do contribuinte as escolas estaduais vossa excelência tem total razão também está totalmente sucateada a segurança pública não somos nós não vereador nós vossa excelência bem participou de uma caminhada que fizemos aqui vossa excelência foi no dia da abertura mas eu fui durante três meses cobrar uma coisa que o próprio governador pediu para a gente ir atrás então isso aí não me atinge de jeito nenhum se a segurança está mais ruim do que estava o problema não é meu quem defendeu essa bandeira não fui eu quem defendeu foi o governador do estado do grande norte eu apenas abracei a causa reiterei e acreditei na causa dele se ele não está fazendo quem está em débito com a população é ele não sou eu não eu convido o vereador Valério para usar a tribuna senhor presidente e senhores vereadores eu vou falar do meu local de trabalho senhor presidente primeiro eu acho que nós devemos obedecermos o regimento interno desta casa para que nós tenhamos um trabalho bem avaliado e dividido com referência a a pergunta que a vossa excelência fez a respeito do número de alunos quando a secretária da mira d'Alva Santiago deixou a secretaria o vereador Jovan disse leu os números completos de 25 mil para os alunos a resposta está aí eu nunca interferi eu não gosto até de interferir nem de fazer nenhuma manifestação pela questão ética de respeito a a saúde a educação com referência a fiscalização eu faço a fiscalização agora eu tenho minha maneira de trabalho eu tenho minha maneira de trabalho às vezes os senhores podem até ficar aqui pasmo porque eu pouco entro com indicação determinadas coisas porque eu acho melhor a efetuação do nosso trabalho a execução o pedido da execução de que fazer uma indicação e não ser feita apenas para mim enriquecer enriquecer o trabalho que eu fiz durante o ano eu prefiro enriquecê-lo de outra maneira senhor presidente senhores vereadores eu entrei com a indicação hoje porque é uma luta minha a construções de pontes onde os rios prejudicam o tráfego de pessoas e de veículos o rio Perene como o rio Pitembu e o rio Sanzonal como é o Caju Peranguinha nós conseguimos aquela ponte foi um trabalho nosso a ponte do rio de passagem de areia foi um trabalho nosso colocando dotações orçamentárias no orçamento emendas orçamentárias para a construção da ponte e agora eu venho tentando há muitos anos que a prefeitura construa uma ponte no rio Pitembu na localidade da fazenda Pitembu por que? primeiro nós temos dificuldade nós temos poucos acessos por rodovias é Parnabiri Natal nós temos a da Copab temos a BR-101 e agora a Presidente Moraes e a construção da ponte na no local solicitado iria facilitar mais um acesso para o Jardim Planalto para o Planalto para o satélite para a Zona Oeste de Natal era mais uma opção também uma uma maneira de preservar a poluição do rio Pitembu naquela área então eu sempre gostei de procurar resolver os problemas que aflige determinadas regiões e esse trabalho eu tenho feito através de emendas no orçamento através de requerimento e através de solicitações pessoais junto à Secretaria Competente e ao Prefeito se não está no orçamento a construção da ponte nós temos no plano plurianual construções de ponte a Prefeitura pode pedir um crédito especial e construir se não conseguimos vamos lutar para fazer uma emenda no orçamento porque eu ainda sou vereador até o meio de dezembro fazer uma emenda no orçamento para que seja construído aí resolve todo o problema de acesso foi resolvido o de para Pirangir de dentro foi resolvido de passagem de areia para a BR-101 e agora vai se resolver o para a Zona Oeste de Natal então é o nosso trabalho eu acho que nós devemos o que me chama atenção é que todas durante os anos todos do início dos anos as discussões os focos de determinadas questões se acendem mais no perigo pré-eleitoral isso é comum isso é comum agora nós não devemos tomar todos os vereadores tem que ter a coragem e a responsabilidade de analisar as suas decisões eu minhas decisões eu nunca ninguém me influenciou em decisão nenhuma eu assumo ela e assumo a responsabilidade dos meus atos das minhas ações então eu acho que é o papel da oposição no parlamento brasileiro existe a oposição e a situação a situação ela defende o governo a oposição procura as falhas quando deveria ser diferente nas coisas certas se defender a situação a oposição nas coisas que fez melhor ser elogiado mas não é o contrário a oposição cai ferrenhamente em cima da situação e a situação tem que se defender com os argumentos que pode expor isso é do parlamento qualquer parlamento as pessoas não entendem isso mas como eu tenho vivência política de muitos anos eu tenho 55 anos de política 52 de prefeitura e 43 e 42 de vereador eu tenho o meu trabalho humildemente muitas vezes as pessoas dizem eu não sei como o vereador Valério tem 10 mandatos às vezes faz crítica a minha atuação eu respeito porque é o direito que assista ao cidadão fazer a sua escrita que nós temos que respeitá-la e aceitá-la porque até nós aproveitamos para mudarmos a nossa maneira para agradar no universo de 250 mil habitantes agradar um ou dois ou três mas é o nosso dever isso não me intimida absolutamente a pena me encoraja mais continuar trabalhando e com referência a como as pessoas dizem está bom de terminar só quem sabe o final do nosso caminho da nossa estrada das nossas ações é Deus as pessoas não podem querer determinar a duração de um mandato a duração de vida de ninguém e Deus só Deus através do povo é que pode dar o seu veredito final então meus amigos eu salutar essas discussões não importa o que elas adentrem a noite a dia-noite não importa nós estamos aqui para discutir e às vezes nós fugimos o regimento interno mas é uma maneira de nós dialogarmos e discutirmos determinadas ações e assuntos agora sempre respeitando sempre com respeito não adianta eu já fui entusiasta às vezes nos meus pronunciamentos quando a idade vai chegando nós vamos ter mais nós ganhamos mais experiência aí as nossas reações já são mais amenas em determinadas situações agora sempre analisando-as com muita sabedoria inteligência prudência é o que eu faço e todas as minhas ações todos os meus atos eu assumo a responsabilidade deles perante a opinião pública perante a minha consciência perante esse plenário então eu acho que deve ser feita essas discussões nós não podemos fugir mas a realidade as discussões tem que ser feitas os análises de determinadas questões devem ser feitas com um apuramento imparcial eu acho que tem que ser assim essa é a democracia é a bela democracia agora eu vou encerrar o meu financiamento agradecendo a vocês e espero que continuemos o nosso trabalho com responsabilidade em defesa do nosso município e dos nossos munícipes a ordem do dia vai ficar para amanhã porque todos os vereadores não estão presentes como não há nenhuma matéria deliberada por isso a radiação convidando o outro para amanhã para o regimental até a toda a faculdade porque o segundo Obrigado.